A polícia está à procura de um hacker que invadiu o sistema da Justiça Federal de São Paulo. O homem desviou o dinheiro de ações e tentou a absolvição em um processo em que foi condenado. O hacker desviou quase 600 mil de aposentados que iriam receber o dinheiro do INS da Justiça. Ele também usou vários laranjas para receber o dinheiro. O hacker foi identificado como Selmo Machado da Silva. Ele é do Mato Grosso do Sul, e em 2019 ele já havia sido julgado condenado a 10 anos de prisão por furtar online dinheiro de clientes da Caixa Econômica Federal. Mas como um site tão seguro foi hackeado? Segundo informações ele conseguiu enviar um falso e-mail aonde dava acesso a todas as contas e senhas de juízes, procuradores e servidores da Justiça Federal. Ele alterou seis documentos da condenação dele. Além disso, ele acessou um processo de um banco aonde o valor era 226 mil reais que o banco iria receber. Então ele colocou o nome de um laranja e alterou a conta do recebimento, e foi nesse momento que ele foi descoberto. Selmo continua foragido, porém seus advogados dizem que ele é inocente e não podem provar que foi ele que aqueou o sistema da Justiça Federal. Além disso, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, Bahia e Brasilia também foram invadidas. A Justiça Federal foi notificada e não se pronunciou sobre o caso. A Justiça Federal foi notificada e não se pronunciou sobre o caso.